Só que o 24 foi o primeiro clube da integração, porque realmente no momento de 80, até antes de 80, já começava a participar brancos no Clube 24, mesmo com sócio, simpatizante, já participava. O trabalho que a gente vem fazendo em 24, tanto da Casa de Cultura, o pessoal nosso aqui, diretoria, os simpatizantes do clube, os sócios, ganhou muito, né? Hoje ele é reconhecido no patrimônio histórico, então é importantíssimo, eu acho. E agora a gente foi contemplado no ProCultura, estamos esperando por chegar a gente conseguir dar mais, ampliar mais esse ponto de cultura, que é o marco da resistência hoje de Jaguarão, De Jaguarão, talvez até da região sul, né? É um dos da região sul. Aqui nós temos o Ficaim Pelós também, que é um que vem resistindo muito, né? Deixaram um cidadão lá, que eu não sei o nome dele. Tu fica aí pra ir dizendo aonde vai ser a reunião. Aí o pessoal sai, então tá, chegaram lá, fica aí pra ir dizendo. É o nome do Cordão Carnavalesco, que hoje é Clube Cultural Ficaí. Esse projeto, esse ponto de cultura afro-brasileiro, vem das dificuldades que a gente via aí fora pelo movimento negro. Então, o que que é o ponto de cultura? Tipo, ele é trabalhar dança, teatro, música, capoeira, trazer a literatura pra dentro do clube através da biblioteca negra. Sendo então aqui a biblioteca única no Brasil, estudos negros. Aqui nós encontramos variedades de documentos importantíssimos sobre a história do negro na África, Brasil. Falo hoje pelo clube aqui, pelo Clube Cultural Ficaí, essa oportunidade que o Estado nos deu de trabalhar nossos projetos, de a gente ambicionar mais projetos, né? Eu acho que ele é um fator importante nessa caminhada. Funciona principalmente a capoeira e a dança afro, né? E a gente abre um espaço pra escola também, que a escola mais educação também. Nós não teríamos uma luz no fundo do túnel se o Estado não conseguisse enxergar esse tipo de projeto que pode sim ser trabalhado e que a sociedade precisa disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí